Entre todas as frutas, ela é uma das mais conhecidas e consumidas em todo o mundo. Ao lado do arroz, do trigo e do milho, ela é um dos produtos mais produzidos. Originárias do sudeste da Ásia, a banana é símbolo de países tropicais e se adaptou muito bem a vários tipos de solos e climas, passando a ser cultivada em cerca de 130 países. A banana pode ser consumida em natura. Ela é utilizada em pratos salgados, doces, tortas, bolos e sorvetes e muito mais. A fruta é consumida em larga escala em todo o mundo. A Índia é o maior produtor de bananas do mundo, seguido pela China, Indonésia e pelo Brasil. O cultivo da banana está distribuído por todo o território nacional. O estado da Bahia é o maior produtor da fruta, seguido por São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Para que amadureçam mais rápido, destacá-las do cacho e embrulhar em folhas de jornal são medidas infalíveis. Entre espécies cultivadas e selvagens, são quase mil tipos de bananas espalhadas pelo mundo. As mais consumidas são a banana nanica, a prata, a banana ouro, a maçã e a banana da terra. A CIDADE NO BRASOLI A CIDADE NO BRASOLI Legenda Adriana Zanotto